já está ao vivo boa tarde a todos obrigado professor Mário estamos aqui transmitindo ao vivo a abertura do nosso primeiro seminário de educação à distância essa primeira atividade temos aqui a presença do professor Rosalvo nosso vice-reitor que está no exercício da reitoria professor Péricles diretor Fábio volta eu queria dizer que esse seminário ele está sendo preparado já há alguns meses e tem uma equipe bastante representativa do CESAD é uma demanda do CESAD e a gente está aqui na presença do vice-reitor professor Rosalvo do Péricles diretor do CESAD professor Ponciano representante da nossa história um ícone no movimento pela educação à distância pela implantação da educação à distância na universidade na universidade e no país a Clotildes que também representa muito bem a nossa equipe multidisciplinar nós temos o professor Mário que está na retaguarda que preparou todo esse a plataforma para a gente estar aqui e conseguir se comunicar e eu, Eliana Romão que eu sou do DED e estou aqui meio que oferecendo eu até me arriscaria dizer um banquete para vocês um banquete não pela equipe que representa um banquete pela seleção dos temas que a gente propôs e hoje começa a se tornar materialidade mas sobretudo pelas pessoas que estão que aceitaram de bom grado até dizendo com muito prazer o nosso convite então a gente vai estar aqui hoje às 19 horas com o professor Alexandre Sayade que só para vocês terem uma ideia é bastante também solicitado as agendas dos convidados são bastante solicitadas e para vocês terem uma ideia como eu dizia às 21 horas ele já tem outra palestra então é um privilégio contar com os professores que estarão conosco o professor Moran José Moran que do mesmo modo se dispôs a estar nesse evento o professor também alagoano vizinho nosso e Wanderson da Silva quem mais que vai estar aqui a nossa mesa com a professora Carla e o professor José Mário e nosso encerramento com o professor César Nunes que vai encerrar tratando da educação humanização chamando a atenção da importância de nós educadores esticarmos horizontes e é isso que a gente quer é isso que a gente está propondo então a ideia agora é dar a palavra ao professor Rosalvo que está dando para a gente o privilégio a honra de sua presença e em seguida a gente faz algumas notas de boas-vindas e os nossos colegas também terão oportunidade de se colocar professor Rosalvo com você a palavra muito obrigado professora Eliana é um prazer enorme o convite feito pelo professor Pericles a despeito do meu tempo e da agenda em razão de estar no exercício da reitoria o reitor o professor Walter Juveniano está em Féias e se encontra impossibilitado de participar de algumas atividades porque está tratando de outros assuntos de caráter pessoal portanto na condição de vice-reitor eu queria primeiro reconhecer o que a professora Eliana já destacou a importância do seminário mas a importância desse primeiro seminário se deve às pessoas que estão organizando esse seminário são pessoas dedicadas à causa e aqui eu destaco o professor Antônio Ponciano eu tive o privilégio de junto Crotilde sabe disso de ser parte da equipe do CESAE e da UAB na condição de professor do curso de administração pública foi já de algum tempo estou na gestão da universidade o que me impede dessa interação com atividades propriamente de sala de aula ainda que na graduação do curso de economia continue orientando alunos e ministrando semestre sim semestre não uma disciplina a participação da secretaria de educação aqui nesse evento porque faz parte também da realização desse evento e certamente a Clotilde tem contribuído diretamente nisso ela tem uma participação ativa nisso e reconhecidamente uma profissional da melhor estirpe do melhor nível técnico e uma pessoa amiga a quem eu tenho uma grande admiração profissional e o respeito pelo trabalho que ela desenvolve a professora Eliana pela dedicação à universidade pelo empenho à educação a história da professora Eliana se confunde diretamente com os anseios e as aspirações que nós docentes professores qualificar melhor professor acho mais interessante do que docente essa nomenclatura obviamente é importante em alguns momentos mas ser professor eu acho que é o diferencial e como é bom quando nos identificamos com isso nós nos gostamos de ser professor quando algum aluno ou alguém chama professor nós indemente às vezes sem ser dirigido para a gente a gente já faz a devida vamos dizer assim atenção da devida atenção isso é uma demonstração de como nós temos uma uma dimensão que ultrapassa qualquer limite do ponto de vista corporativo do ponto de vista das sindocracias e das situações indisocracias e das situações pessoais o professor Perix né quem é uma pessoa quem eu tenho me dedicado mais recentemente ao trabalho na gestão né ele tem sido uma pessoa ativa e de uma capacidade de trabalho fantástica né com um exercício né agora de uma condição que ele não vinha desempenhando numa coordenação uma direção administrativa e certamente o diferencial na gestão não é o melhor ou a pessoa mais preparada que venha de fora mas aproveitar exatamente as nossas capacidades internas e tornar essas capacidades diferenciais no processo de gestão fazer as escolhas certas é o maior desafio no processo de gestão de uma universidade federal do poste da UFIS e certamente a escolha do professor Pérez pelo reitor Walter demonstra essa confiança no trabalho que ele já vinha desenvolvendo em outras searas é o professor Mário aleluia colega a quem eu tenho um respeito uma admiração pelo empenho pela seriedade pela forma com que conduz toda a atividade em que ele se envolve sem sombra de dúvida nós estamos aqui volto a dizer professora Liana destacou isso com o que temos de mais relevante mais dedicado ou seja é uma demonstração de um banquete nos termos da professora Liana mas de um banquete que todos podem aproveitar não é o banquete de Platão não é o banquete de Maltos é um banquete que todos podem usufruir e certamente usufruir desse banquete para a comunidade que está nos assistindo para aqueles que estão nos acompanhando pela TV UFIS é também uma forma de demonstrar o quanto a educação superior enquanto o ensino à distância é relevante para a sociedade moderna certamente os especialistas que vão debater os temas que foram escolhidos muito bem escolhidos pela equipe pela coordenação vão poder apresentar com mais profundidade aquilo que eu aqui estou me arriscando a presumir a pressupor que a educação à distância é um caminho sem volta é algo irreversível é algo que está na trajetória do desenvolvimento humano e da educação da contemporaneidade tanto esses aspectos que envolvem a interação entre tecnologia dimensão acadêmica do ensino propriamente e a relação do professor com esse alunado numa condição digamos muito particular precisará certamente de ajustes de encaminhamentos do ponto de vista pedagógico do ponto de vista da sua lógica de atuação mas é algo que me parece e aí arrisco a dizer que é o caminho natural da transformação da educação superior num país com a dimensão continental como a nossa chegar a lugares onde não é possível estar com o ambiente físico com o professor num ambiente físico presente naquele espaço tanto considero que esse primeiro seminário professora Eliana a ausência do professor Fábio aqui que já ia escapando da minha referência o professor Fábio é o vice-diretor do CESAD tem trabalhado como coordenador pedagógico há bastante tempo é uma pessoa de fino trato de uma calma impressionante de uma paciência como é assim de Jó e certamente a impossibilidade técnica aqui da presença dele será em breve solucionada certamente ele teve uma dificuldade com a rede de internet de conexão do sinal dele mas é também uma referência na construção do ensino à distância na Universidade Federal de Sergipe e para concorrer para não me alongar ainda porque certamente os especialistas e a visão que o professor Ponciano a professora Eliana a Clotildes os que militam nessa área há mais tempo eles sabem e tem clareza de que a Universidade Federal de Sergipe se transformou o professor Ponciano é uma referência como disse a professora Eliana desde a escola o Ateneu sergipense desde a base do ensino em Sergipe é uma referência indiscutivelmente tanto tê-lo entre essas figuras ilustres da Universidade é algo que precisa ser o tempo todo assinalado destacado nós somos uma universidade pública e um compromisso social que não arredamos pé nós somos uma universidade pública voltada para o social com foco na sociedade e esse compromisso da universidade ele tem se mantido graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido por gestões anteriores a essa reafirma aqui o compromisso professora Eliana e a todos que compõem esse evento de abertura do primeiro seminário de educação à distância o compromisso institucional o compromisso institucional da gestão do professor Walter comigo na condição de vice-reitor e dar todo o apoio suporte condições necessárias para a expansão do ensino à distância na Universidade Federal de Sergipe estabelecer pontes elos com todos os canais com todos os segmentos da sociedade sejam eles privados ou públicos independentemente da sua natureza desde que eles tenham como foco a sociedade o benefício é a sociedade o professor Fábio voltou como eu tinha presumido portanto quero aqui na presença dele fechar minha fala dizendo o quanto é importante quanto ele é importante nesse processo de construção do ensino à distância na Universidade Federal de Sergipe a todos o meu sincero sincero profundo agradecimento espero que este evento que já é um sinal de inovação de transformação das condições hoje presentes com figuras renomadas como a professora Liana mencionou destacou inicialmente a esses profissionais que se dispuseram a compartilhar seus conhecimentos suas experiências com a Universidade Federal de Sergipe o meu muito obrigado o meu muito obrigado a esses intelectuais pesquisadores professores docentes que estão hoje na condição de palestrantes ou amanhã ou depois de amanhã que o evento se inicia dia 24 e se encerra dia 26 quanto a todos uma excelente final de tarde e uma boa noite muito bem a gente agradece professor Rosalvo Fábio que bom que você voltou e a gente só fez continuar o que você já tinha sinalizado não é se for o caso eu já falo um pouco agora e passo a palavra para você dar continuidade a essas boas-vindas que a mesa está fazendo você que diz por favor professora Eliane eu consegui acompanhar pela transmissão no youtube eu não estava conseguindo era ficar aqui na sala então passo a palavra você pode dar continuidade a essas boas-vindas tá então assim eu queria só dizer lembrando eu acho que o professor Rosalvo também inspira a gente e quando ele fala do banquete que é acessível a todos nós é porque esse banquete é um banquete do pensamento dos nossos pensamentos como dizia Fernando Pessoa é esse banquete que a gente quer oferecer então eu queria chamar a atenção bem resumidamente coisa que todo mundo desconfia e tem sentido e já sabe que a humanidade tem sido afetada com grandes mudanças com grandes apelos e nesses apelos e nesses impactos de mudança a universidade está atenta nós estamos vivendo um momento de decisões um momento de desafios um momento de convites convocações combinados e nesses convites se exaltam a educação à distância mas não a educação à distância por si só a educação à distância junto com a educação presencial então quando a gente evoca essas duas frentes a gente está falando tanto da presencialidade quanto da distancialidade e a gente quer mais é ver formas de encarar os desafios que essas duas frentes que essas duas experiências que tocam na vida do professor e da professora a gente pode no fim lidar com ela da melhor forma possível então a gente sabe que esse momento que é um momento eu não quero dizer assim para não errar pós-pandêmico mas a gente já está num estágio bastante diferente dos estágios que a gente viveu que era mais de tristeza do que de esperança e hoje a gente vive ainda a fadiga pandêmica e sabe que tem ainda fragmentos da tristeza mas a gente sabe que também há muita esperança e aí eu vou citar uma citação de um documento que foi feito por jornalistas na Espanha que eu gosto muito que diz assim a gente vive um momento de grandes perdas grandes mudanças e profundas emoções muita tristeza mas também de muita esperança esperança de saber que podemos ser melhores do que fomos como sociedade e que para sê-lo é necessário que nos apoiemos na comunidade na criação coletiva no conhecimento e na ciência então a gente sabendo disso a gente sabe que se ajuntando a gente tem como lidar com essas mudanças e com esse cenário e aí eu terminaria chamando a atenção de uma música da letra de uma música que eu gosto muito que eu já citei que todo mundo conhece e que mostra muito essa mudança de tempo que estamos vivendo que é do Ivan Lins quando ele diz estamos vivendo num novo tempo apesar dos castigos apesar de crescidos estamos atentos estamos mais vivos para nos socorrer um novo tempo apesar dos perigos da força mais bruta da noite que assusta estamos na luta para sobreviver porque nossa esperança seja mais que vingança seja sempre um caminho um novo tempo apesar dos perigos de todos os pecados de todos os enganos estamos marcados para sobreviver estamos em cena estamos nas ruas quebrando as algemas para sobreviver então eu penso que esse evento ele vem com essa força de quebrar as algemas de quebrar as resistências de melhorar os nossos pensamentos as nossas crenças a gente sabe que nós enquanto professores e professoras oscilamos entre o velho e o novo oscilamos entre o que é de tradição e o que é desconhecido oscilamos entre a tecnofilia e a tecnofobia oscilamos entre o isolamento e o coletivo mas a gente sabe lá dentro a gente sabe consigo cada um no seu isolamento que a gente precisa do outro que a gente precisa mudar a mentalidade que a gente precisa rever nossas crenças e que a gente precisa ampliar os nossos horizontes então eu penso que esse evento ele se agarra nesses pressupostos e nesses pressupostos a gente tem certeza seguindo esses pressupostos se juntando com o outro que a gente pode melhorar a humanidade e pensando a educação é um caminho é um caminho entre tantos educação não só na presencialidade mas também educação à distância e combinando essas duas formas de ensinar e de educar né sem aqui estar mostrando que um é melhor ou pior do que a outra mas mostrando que a gente precisa das duas modalidades porque ambas tem propriedades nutritivas que a gente precisa para trazer para oferecer uma outra formação ao nosso aluno e mais alunos tem oportunidade de formação acesso à universidade permanência e conclusão porque não basta só ter acesso é necessário entrar na universidade permanecer na universidade concluir a universidade e que isso não seja para poucos né que seja para todos se não para muitos um grupo bem representativo e o CESAD está ocupado com isso e a universidade de Sergipe a nossa universidade está ocupada com isso muito obrigada sejam bem-vindos bem-vindas a gente já tem um número assim bem representativo aproximado de 500 inscritos e que assim seja então eu dou a palavra de volta a você Fábio para que a mesa continue a se pronunciar Obrigado professora Eliana palavras sempre inspiradas passo a palavra agora para a professora Rodildes representando aqui a Secretaria de Estado da Educação do Sergipe Muito obrigada professor Fábio boa tarde aos demais professores a professora Eliana professores com os quais eu tenho a honra de conviver há algum tempo e que tenho admiração e amizade recíprocas e que gostaria de cumprimentar neste momento de forma muito especial na pessoa do professor doutor Rosalvo Ferreira Alves vice-reitor da universidade e também da pessoa do professor doutor Antônio Conciano Bezerra coordenador geral da UAB Sergipe esse homem tão culto que generosamente nos ensina tanto no dia a dia da rotina da nossa rotina de trabalho quero quero de forma também especial cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo neste finalzinho de tarde pelo canal TV UPS agradecer a participação imediatamente e nessa direção do agradecimento eu faço aqui apresenta o meu obrigado ao professor doutor Hericlis Andrade diretor geral do CESAD pelo convite que fez a secretaria de Estado da Educação do Esporte da Cultura de Sergipe que venha por intermédio da minha pessoa aqui representar o senhor secretário o professor doutor José Modesto dos Passos Sobrinhos que não pôde comparecer não pôde se reunir aqui conosco por questões de agenda simplesmente mas que tem uma história relacionada a EAD que todos conhecem do importante papel que teve do entusiasmo que teve na implantação do programa Universidade Aberta do Brasil na gestão dele como reitor da UPS e eu quero dizer que é uma honra realmente participar desse momento da abertura deste evento porque o tema interessa a todos nós educadores da educação básica nós sabemos que a universidade avançou bastante nessa temática mas também reconhecemos que as demandas da discussão elas provêm da escola e a educação básica ela tem uma enorme contribuição no desenvolvimento dessas iniciativas que nós conhecemos dentro da área da educação à distância no momento de implantação na UPS do programa Universidade Aberta do Brasil nós sabemos quão importante foi a parceria da universidade com o estado com os municípios esse regime de colaboração que resultou na institucionalização de polos que são condição essencial para desenvolvimento da educação à distância mas sabemos também que a parceria essa parceria ela não é a única razão que ela não é o único motivo que fez com que a educação à distância avançasse tanto na verdade são as demandas da escola como eu já disse e repito que fazem isso acontecer hoje por exemplo nós estamos aqui não mais discutindo a natureza da educação à distância nós estamos aqui tentando entender os formatos que esse modelo de educação tem adquirido e nesse sentido a gente vê que a pandemia ela trouxe um reforço à discussão porque quando a escola parou no mundo literalmente e o ensino remoto ganhou a vez de forma quase que única acredito que única em certo momento a educação à distância ganhou outra direção outro rumo também acompanhou essa mudança para a gente ter uma ideia nos últimos três meses se a gente considerar só os últimos três meses desse ano e o que aconteceu na rede pública nós tivemos o retorno das atividades presenciais presenciais de forma alternada ou de forma híbrida como alguns dizem mas nós tivemos também nesse mesmo tempo um retorno presencial total e essa mudança e essas formas diversas de realização escolar elas mostram que há uma variedade nos sentidos e nos jeitos de se ensinar e de se aprender formas que sequer ainda assimilamos suficientemente nós educadores da educação básica e nós acadêmicos nós ainda temos muito que compreender acerca desse movimento e nós estamos aqui por isso com essa demanda que a realidade nos traz para o entendimento maior da escola que nós temos hoje nesse momento de pandemia ou de pós pandemia é importante observar que o movimento de reflexão que a universidade fez por exemplo para entender se havia a diferença entre ensinar à distância e ensinar remotamente ele foi um movimento que foi acompanhado na prática no cotidiano escolar por uma busca incessante de investimentos em infraestrutura por exemplo em tecnologias em renovações das orientações pedagógicas precisamos entender que essa discussão que vem sendo feita ainda sobre EAD ensino remoto educação híbrida ela ocorre paralelamente a um movimento enorme a um esforço enorme das secretarias estaduais em todo o Brasil e secretarias municipais para manter em funcionamento uma escola que era convencionalmente era pensada enquanto a gente faz ensino remoto ou enquanto a gente faz educação híbrida os alunos continuam com necessidade de alimentação e as secretarias e as instituições precisam dar respostas nisso como bem diz o nosso colega professor Flávio Alves EAD seja qual for o seu formato não acontece por mágica não se faz por mágica aquela toda uma infraestrutura de funcionamento é necessário para isso toda uma gerência todo um regulamento é necessário e as secretarias tiveram que se renovar nesse sentido dos regulamentos também para garantir esse funcionamento essa parte administrativa essa gerência ela se tornou mais que nunca necessária houve coisas por exemplo como o tempo virtual que a gente teve que aprender a medir como é que se faz a frequência de um aluno que está estudando virtualmente como é que se avalia esse aluno sistemas de informática tiveram que ser renovados eles caíram para vocês também caíram acho que foi um problema lá na secretaria agora vamos aguardar para eles retornarem para a gente dar prosseguimento e aproveitando o gancho do acontecimento desafios como esses que se colocam nós temos questões institucionais mas nós temos questões que são de caráter nacional como por exemplo nosso nossa oferta de serviços de banda larga por exemplo quanto isso afeta o Brasil vários estudos apontam nós temos uma das piores internets do mundo como pensar em estratégias para uma educação híbrida uma educação à distância o uso de novas tecnologias enquanto a gente não conseguir superar esse tipo de obstáculo para nós que estamos aqui seja em nossas residências seja na universidade no próprio espaço ali do campus ou em outro espaço institucional como da secretaria de educação nós enfrentamos esse déficit e para nossos alunos aqueles que estão distribuídos por todo o território aqui do estado seja nesse momento a gente tem uma ponta de esperança de que essas coisas tenham alguma melhoria depois desse último movimento relativo à oferta do 5G mas todos nós sabemos o quanto isso demora para chegar até as pessoas como a professora Cloteiro lembrou eu gosto de dizer educação à distância não se faz por magia então quando a tecnologia não é acontenta ou seja aquela que nós dispomos na infraestrutura do ponto de vista nacional nós temos um grande obstáculo para superar e questões para pensar como é que nós podemos fazer acontecer com as condições infraestruturais que nós temos mas agora que a professora Cloteiro diz professor Pérez professor Conciano retornar eu devolvo a palavra à professora Cloteiro o professor Cloteiro e Fábio o professor Liana eu tenho uma agenda para noite fora da universidade eu gostaria de pedir permissão para me retirar e pedir mil perdões por não poder compartilhar com vocês esse final de tarde e início de noite Rosalvo muito grato pela sua presença e pela parceria que tem conosco aqui relativo a oferta de educação à distância na UFES desde antes de ser vice-reitor nosso diálogo já vem de alguns anos e o apoio a compreensão da necessidade tem sido constante obrigado pela presença professor bom trabalho obrigado professor obrigado a todos uma boa tarde um excelente seminário professora Cloteiro professor Fábio já estava me encaminhando para os comentários finais e estava justamente dizendo de como a gente precisa todo o tempo se reinventar e que a secretaria lidou muito bem com isso na pandemia buscando formas de digitalizar por exemplo materiais didáticos entre tanto tudo que eu disse antes sobre investimentos e mudanças que nós tivemos que enfrentar a secretaria por exemplo investiu muito na seleção de materiais didáticos digitalizados na transmissão via TV aberta de aulas enfim na educação híbrida entendida não somente como rodízio de aulas presenciais mas na educação híbrida entendida na sua versatilidade que tem na sua dinâmica de modelos mesmo de ensino de metodologia de didática e finalmente a secretaria investiu na reflexão paralela desses processos tanto é que foi criada no âmbito da Seduc um novo setor que é a coordenação de educação à distância formação e tecnologias educacionais que foi sobretudo entre outras coisas claro criada para repensar os processos e se possível reestruturar práticas e procedimentos que foram criados na urgência do momento da pandemia para isso nós contamos de forma excepcional com a orientação do professor doutor Ricardo Santana que é nosso superintendente executivo uma pessoa com uma formação e uma experiência reconhecida na área da pesquisa e da inovação tecnológica que tem nos apoiado de forma bastante intensiva nesse trabalho de redirecionamento mesmo dos processos mais relacionados à educação híbrida ou à educação à distância se for o caso chamar assim né e eu estou aqui neste nesta abertura hoje neste evento por isso eu estou aqui porque eu integro esse novo setor que é a CEPO né e sou também responsável por dialogar com as instituições que discutem esses temas estou aqui também porque sou membro da equipe multidisciplinar do CESADE e entendo que espaços como esse de discussão são imprescindíveis para a gente tentar encontrar respostas para os problemas que a escola nos apresenta estou aqui porque represento o professor doutor Josué Modesto e assim como eu tenho certeza que ele acredita que esse tipo de evento é necessário e ele faz sim um bem né para do ponto de vista da discussão da nossa educação e por tudo isso eu termino né parabenizando o CESADE a Universidade Aberta do Brasil do Sergipe e a Universidade Federal do Sergipe pela iniciativa muito obrigado Obrigado professora Clotildes ato contínuo passo a palavra ao professor Péricles diretor do CESADE aqui da UFES Boa tarde a todas a todos em nome do professor Antônio Ponciano eu saúdo as professoras componentes desta abertura do professor Fábio e também o professor Rosalvo que acabou de nos deixar eu começo agradecendo aos 500 inscritos neste seminário estão conosco inclusive assistindo pela TV UFES ressaltar a parceria de longa data de 15 anos quase 16 anos entre a Universidade Federal do Sergipe a Universidade Aberta do Brasil e a Secretaria de Estado da Educação parceria essa iniciada em 2007 e que agora está aqui sobretudo representada pela professora Porto dos Farias inclusive na condição de uma das coordenadoras do centro de formação da Seduc agradecer imensamente ao a organização deste seminário a professora Eliane Romão que fez um esforço significativo ao longo desses meses para instituir esse evento convidar colegas pesquisadores nacionais e internacionais juntamente com o professor Fábio a quem eu publicamente agradeço pelas parcerias mas sobretudo pelo esforço para que esse evento que foi discutido durante meses finalmente fosse instituído a toda a equipe do CESAD a professora Porto dos Farias que está aqui diríamos em uma dupla condição na condição de representar o professor Josué Modesto do Passos Sobrinhos ex-reitor da universidade e atual secretário de Estado da Educação Cultura e Esportes mas é sobretudo também a nossa professora que tem sustentado juntamente com o professor Fábio toda a dinâmica pedagógica do CESAD e dos cursos ofertados pela Universidade Aberta do Brasil em Sergipe a professora Rosemary Macedo da formação continuada ao professor Emerson Menezes responsável por toda a produção toda a identidade visual e todas as peças do nosso seminário que coordenam o material didático e ao professor Mario Leluia que é o coordenador do Núcleo de Tecnologia e toda a sua equipe as pesquisadoras e pesquisadoras que aceitaram nossos convites e sobretudo agradecer a TV UFIS que transmite o nosso evento na pessoa do técnico em audiovisual Romário Carlos que é inclusive coordenador da produtora de audiovisual da UFIS a nossa TV UFIS eu diria que este evento ele tem alguns significados significados muito importantes para o momento que nós estamos vivendo primeiramente ele pode ser considerado o evento inaugural dos nossos 15 anos de adesão ao programa da Universidade Aberta no Brasil iniciado em 2007 o nosso centro de educação superior de distância foi criado em 2006 e a partir de 2007 começamos a ofertar os cursos de licenciatura e bacharelados no âmbito da Universidade Aberta do Brasil então nós temos um amplo debate a ser realizado que se inicia com esse seminário dos nossos 15 anos de CESAD e futuro 15 anos de experiência com a Universidade Aberta no Brasil diversas pessoas participaram de toda essa experiência em ADC Egipto o professor Ponciano que está aqui conosco de fato esteve à frente do CESAD de 2009 a 2020 e continua atuando na condição de coordenador geral da Universidade Aberta no Brasil então outras pessoas além deste que vos fala e também o professor Ponciano também chegaram à frente dessa direção do CESAD e de fato o nosso seminário ele é importantíssimo para nós pensarmos a nossa experiência em AD ao longo desses 15 anos inicialmente essa experiência foi fundamental para permitir o ingresso de grupos diversificados internos em cursos superiores mediante inclusive o aproveitamento de tecnologias da informação e da comunicação mas obviamente nós temos uma outra dimensão iniciada sobretudo a partir de março de 2020 com o advento da pandemia de covid-19 que nós estamos ainda nessa experiência pandêmica mas sobretudo conforme a fala da professora Eliane Romão nos brindou com uma perspectiva de esperança acreditamos que estamos começando a pensar no mundo pós-pandêmico essa pandemia como todos sabem trouxe uma realidade totalmente diferente do ponto de vista educacional cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais nas mais de 180 mil escolas de ensino básico espalhadas pelo Brasil sobretudo como forma de prevenir a propagação do coronavírus e obviamente também isso afetou as universidades públicas privadas as faculdades também privadas e sobretudo observamos um cenário desafiador com uma série de questões que passaram a ser discutidas a partir de março de 2020 com uma necessidade emergencial de repensar as práticas educativas lembro que a partir de abril de 2020 a universidade federal sergipe começou uma discussão sobre uma resolução sobre ensino remoto de vigor até hoje e que naquela ocasião eu participei na condição de diretor de comunicação e editoração em audiovisual da universidade federal sergipe e a professora Clotilde Farias participou na condição de representação da diretoria pedagógica do CESAD então foram meses de muitas discussões que resultou em uma resolução que na prática obviamente apresentou uma série de problemas sobretudo na sua execução mas sobretudo pela novidade que a pandemia nos trouxe principalmente quando ela colocou em xeque os nossos limites com relação aos recursos tecnológicos sobretudo no campo da informação e da comunicação então a partir da pandemia de covid-19 precisamos passamos a cada vez mais a ter necessidade de discutir as políticas públicas educacionais sobretudo com relação a garantia da oferta ampla democrática e de qualidade para todos principalmente em situações onde indicadores de acesso a tecnologia da informação e da comunicação eram bastante precários além de uma série de questões ligadas à saúde mental e pedagógica de professores alunos alunos e demais agentes que atuam na esfera educacional é bem interessante porque a palestra ao qual eu terei a honra de coordenar do professor Alexandre Sayad é justamente discutir muito essa questão da inclusão digital principalmente considerando que o professor ele é co-presidente da unidade da UNESCO que cuida dessa questão no âmbito da garantia mais ampla de inclusão digital sobretudo do ponto de vista educacional mas é interessante porque naquela ocasião que participei na condição de membro do grupo de trabalho que pensou a resolução do ensino remoto na U juntamente com a professora Curtidos e mais uma série de pesquisadores técnicos e da Universidade da Universidade do Cedipe havia todo um debate sobre a necessidade de readequação de forma do nosso modelo de educação principalmente mediado por tecnologia de novos meios de comunicação então a epidemia ela colocou em xeque e havia sempre um esforço da nossa parte de distinguir o que é ensino remoto do que é ensino à distância mas sobretudo ela colocou em evidência justamente as desigualdades educacionais que antes eram pensadas sobretudo do espaço escolar fisicamente mas que agora também atingiram o espaço escolar do ponto de vista do mundo da virtualidade então eu penso que nós estamos vivendo ainda como eu falei em um mundo pandêmico e nesse sentido o nosso seminário ele ele traz a possibilidade de pensarmos sobretudo esse período de transição de um mundo pandêmico para um mundo pós-pandêmico mas é interessante porque no dia 17 de novembro de 2021 há exatos oito dias o conselho de ensino pesquisa e extensão da universidade federal de Segipte aprovou a resolução no qual o modelo de ensino híbrido passará a ser implementado na Universidade de Segipte a partir de janeiro de 2022 e eu tive a responsabilidade de ser o relator dessa resolução aprovada no conselho de ensino de pesquisa e é a partir desse último elemento que eu falo justamente da importância desse seminário foi pensado durante meses a partir de várias reuniões realizadas no âmbito da equipe multidisciplinada Universidade Aberta do Brasil do CESAD mas que agora é muito oportuno porque justamente a chegada da resolução e do plano de ensino híbrido da universidade vai implicar uma série de discussões no âmbito da Universidade Federal de Segipte assim como em outras universidades justamente de pensar e discutir as formas híbridas do ensino da aprendizagem principalmente no âmbito da educação superior então nós estamos em dois desafios e deixo aqui duas questões que serão amplamente discutidas neste seminário primeiramente como vivemos a educação durante a pandemia de covid-19 como vivemos tanto no passado como vivemos também na atualidade então esse é um primeiro elemento importante de discussão que esse seminário nos apresenta de fazer um balanço sobre as nossas experiências educacionais ao longo da pandemia de covid-19 o que leva inclusive a repensarmos as práticas em EAD ensino remoto ensino presencial e como atuaremos no campo educacional pós-pandêmico essa é uma questão que na minha condição de sociólogo da educação me é bastante questionada a possibilidade de prever de atuar como profeta mas precisamos refletir como serão as nossas práticas educacionais desse mundo que ainda não saímos dele obviamente dessa condição pandêmica mas como disse a professora Liane com a conhecida música do Ivaniz estamos na esperança de vivermos um novo tempo então eu reitero aqui meus agradecimentos ao professor Fábio Alves da professora Liane Romão por todo o esforço de realização desse evento e ao professor Mário Aleluia por todo o empenho para que a nossa condição de estarmos numa uma sala compartilhada com centenas de pessoas fosse instituída então eu agradeço mais uma vez na na condição de diretor-geral do Cezade e passo a palavra ao professor Fábio Alves nosso vice-diretor e também coordenador adjunto da Universidade Aberta do Brasil Obrigado professor Péricles temos a última fala da mesa eu sou porciano foi diretor do Cezade durante bastante tempo e agora atua foi diretor e coordenador UAB agora atua apenas na condição do coordenador UAB dividindo com o professor Péricles a gestão da educação à distância aqui na Universidade Federal do Cezade eu sou ponciano então boa tarde quem fala por último vai repetir muita coisa que foi dita ao longo dessa uma hora ou mais de uma hora de fala então como coordenador geral UAB vamos chamar de um setor tem a cobertura do Cezade eu gostaria de mais uma vez saudar o magnífico reitor agora mais diretamente pela parte que cabe a coordenação UAB o professor doutor Walter Giovediano o nosso vice-reitor que esteve aqui presente o professor Rosalmo Ferreira pro-reitores de graduação e de poste nós trabalhamos com pós-graduação tivemos todo o apoio e toda a ajuda quase que uma ajuda direta da pro-reitoria de graduação os demais professores pro-reitores desculpe reitores com trabalhos ou de atendimento para se desenvolver trabalhos ou mesmo como era o caso da pro-reitoria de extensão e professores pesquisadores coordenadores de curso coordenadores de polo gestores maduretores aí tem as prefeituras secretários de educação das prefeituras estudantes equipe técnica pedagógica responsável praticamente pela organização deste evento minha parte de parabéns a equipe multidisciplinar também que fez parte dessa organização secretários de educação municipais vários realmente tinham ajudado a gente quase todos ou todos secretário estadual de educação ao longo desses mais de 10 anos que eu estou aqui todos eles foram muito sensíveis à educação à distância comunidade acadêmica no sentido mais amplo ex-alunos como o Pertes que hoje está dirigindo o CESAD mas que já vem trabalhando com a educação à distância há algum tempo Fábio que é um companheiro também bastante presente ao longo desse tempo todo em que eu fiquei como diretor do CESAD e continua como coordenador o AB vice-coordenador o AB professora Clotinho de Zé Déucio Rosemir e Macedo me ensinaram muito a gostar de educação à distância e continua ainda insistindo em permanecer em educação à distância eu tenho muita dívida a esses pioneiros da educação à distância da Universidade Federal de CESAD e que me acompanham até o presente momento e por uma questão de justiça eu vou caída saudando neste evento ex-reitores com o professor Josué Modesto e o professor Ângelo Antônio que pegaram desde o começo que não foi fácil até mais ou menos um ano atrás que aderiram em um primeiro momento a proposta EAD e deram seguimento com responsabilidade e com a qualidade merecida que a gente tem então bem-vindos ao primeiro Professor Ponciano está sem o som Ah, desculpe Não, vai Voltou Está funcionando Está tudo bem Bem Continua com o som Continua Está tudo Então Então seria para mim retomando um pouco um dos títulos mais louváveis que eu tenho visto ligado à educação à distância São muitos os esforços e as tentativas na direção de se conceder um conceito para a educação Sobretudo quando se pretende remeter esta palavra educação a atividades de ensino e de aprendizagem privilegiadamente formais Educação nesse sentido amplo remete a uma jornada fantástica tanto quanto a emancipatória dos seres humanos Portanto jamais educação se prestaria a se confinar nos estreitos limites de um conceito independente de seus objetivos de seus métodos de seus suportes teóricos ou de suas modalidades presencial ou à distância Educação à distância entre nós refere-se a um programa especialmente lançado para a formação de professores para a educação básica Este primeiro seminário de educação à distância constitui um espaço que evoca o que já realizamos capacitando milhares de alunos e alunas em perpetuárias de conhecimento como ciências exatas ciências da natureza ciências sociais ciências humanas e linguagens trilhando o lema de interiorização do ensino público ao nível acadêmico Este primeiro seminário ao longo de sua realização refere-se a bases teóricas e a experiências locais regionais e nacionais de pesquisadores professores gestores estudantes tutores autoridades educacionais que atuam e confiam nas novas tecnologias aplicadas à educação o calendário desse evento expõe as temáticas abordadas por professores e professoras pesquisadores e pesquisadores experientes em IAB ao longo dos dias e horários de suas respectivas intervenções trata-se pois de um passo a mais que consideramos firme na direção do processo de institucionalização da modalidade de ensino da modalidade de educação à distância representa ainda este seminário o esforço a coragem e a disposição desta universidade UFIS para trazer a público informações sobre a nossa experiência em IAB uma prática docente mediada pelo uso das novas tecnologias aplicadas à educação e a posição que neste contexto se situa a Universidade Federal de Sergipe apesar de nosso enfrentamento quase cotidiano com resistências e descressas o nosso objetivo maior neste momento diz respeito à socialização do que realizamos o que realizamos diariamente com a intenção de consolidar a função legítima que é a de reclamar no contexto geral das universidades públicas federais ao nível nacional que nada mais é do que tornar-se institucionalizada com qualidade inovação e reconhecimento social nessa trajetória de quase uma década e meia podemos identificar rotinas permanências permanências ações avanços recubos revisões e organizações diversas procedimentos comuns ou alternativos que nos tem permitido resistir e nos concedido alento para manter funcionamento não uma casa mas um programa é a de nesta universidade mesmo nesta passagem sombria de que atualmente mergulhamos continuamos a promover e a possibilitar possibilitar a inclusão social assistindo e de maneira visível e transparente garantimos nesta universidade UFIS que abraçou a EAB como ofício luta e responsabilidade a sua permanência este seminário é marco esse símbolo do apoio e do esforço de a Universidade Federal de Sergipe concedeu ao Programa Nacional de Educação à Distância que bom que este momento chegou e acontece muito obrigado a todos e a todas que nos veem e nos ouvem Obrigado pelas palavras professor Porciano Então chegamos ao fim dessa abertura do nosso primeiro seminário quando nós conversamos a primeira vez sobre a organização do evento nós havíamos planejado realizar o segundo encontro de educação à distância segundo encontro estadual de educação à distância mas diante de outras demandas nós resolvemos repensar o evento e a professora Eliana já havia feito contatos prévios com pesquisadores que vão conversar com a gente durante esses três dias nós mantivemos os convites e redimensionamos a atividade uma outra coisa também que nós reconstruímos ao longo de nossas conversas foi qual deveria ser o foco dessa ação então no primeiro momento a gente pensou em fazer uma discussão questionativa a gente tinha uma pergunta que era se havia uma disputa entre o presencial e o à distância depois nós pensamos na ONG o que se colocou no campo da educação durante esse período pandêmico foi uma outra realidade nós ao contrário do que muitos aí dizem até hoje a educação não parou durante esse tempo enfrentamos diversos desafios mas os professores são resilientes os alunos são resilientes as redes que organizam a educação no Brasil são resilientes e construíram as alternativas que fizeram possíveis ao longo desse tempo o fato é que coisas que aconteceram no campo educacional durante esses já vamos aí um ano e meio caminhando para dois anos deixaram marcas que precisam ser refletidas parece ser insensato que depois dessa experiência que nós tivemos do ano passado para cá a gente abandone determinadas práticas determinados instrumentos e voltemos ao ponto em que estávamos antes da pandemia ainda nessa semana um pesquisador brasileiro que atua na OMS deu uma entrevista e ele disse a próxima pandemia não é uma questão de se vai acontecer é quando porque é fato que outra pandemia ocorrerá outras pandemias ocorrerão não sabemos com qual dimensão não sabemos com qual tipo de patógeno não sabemos quantas vidas serão perdidas então o fato é que temos uma oportunidade de estarmos melhor preparados para o que vier adiante então a nossa discussão aqui não é uma discussão interna do CESAR não é uma discussão interna da educação à distância na UPS por isso que nós estabelecemos como foco da nossa conversa a questão das formas híbridas de ensinar e aprender então é uma discussão muito mais ampla do que meramente a questão da educação à distância que rende bastante diálogo mas é mais do que isso a educação à distância é uma dimensão disso que está posto para a gente diante do cenário que se apresentou ao longo desses últimos meses em que nós estamos aqui tentando superar ainda e ao contrário do que muitas pessoas dizem por aí não superamos ainda estamos na superação desse advento que foi a pandemia então nós temos uma vasta programação começando com essa sessão de abertura mas daqui a pouco às 19 horas nós teremos a primeira conferência com o professor Alexandre um título bastante sugestivo na educação na idade de mídia o que já denota bastante qual é o ponto temporal que nos encontramos e teremos outras seis conferências outras quatro conferências duas amanhã duas na sexta-feira todo esse evento não seria possível como já foi destacado aqui pelos colegas sem a atuação da professora Eliana está coordenando essa atividade sem a colaboração da professora Rosimeiro Macedo do professor Hermeson Menezes sem a atuação da professora Clotildes duplamente dentro da universidade e dentro da secretaria de educação sem a atuação dos professores Péricas e do professor Ponciano como diretor do CESAR do coordenador AB dão todo o suporte para que a gente aqui possa organizar ações desse tipo e obviamente é uma atividade que não seria possível sem vocês participantes nós temos aí como a professora Eliana destacou algo em torno de 500 inscritos nós nosso objetivo é que o que nós estamos trazendo aqui para o diálogo seja algo que produza reflexões não só para nós aqui professores mas também para os alunos de cursos à distância e para alunos de cursos presenciais além dos professores que estão lá na educação básica atuando enfrentando desafios cotidianos que foram impostos por essa pandemia pela adoção de mecanismos de novas tecnologias há um grande caminho a ser percorrido há questões que extrapolam o nosso alcance como eu disse agora há pouco ou seja questões infraestruturais que independem da nossa vontade mas nós precisamos refletir sobre como podemos fazer melhor com as condições que nos são colocadas e existem várias pessoas pesquisando sobre isso produzindo conhecimento sobre isso produzindo experiências sobre isso da educação básica até o ensino superior então por fim desejo boas-vindas a todos agradeço a todos que estavam conosco nesse momento e encerramos essa atividade de início aguardamos vocês daqui a pouquinho na primeira conferência do nosso evento obrigado Fábio Oi professora Liliana Fábio se você me permite porque enquanto vocês falavam e surgiu a história do banquete eu queria só partilhar porque o trabalho em equipe do CESAD é bem assim mesmo e cada um acaba sendo dois e cada um acaba sendo muitos e eu localizei aqui no texto quando o Fernando Pessoa diz cada um de nós é uma sociedade inteira todo um bairro de mistério convém que ao menos tornemos elegante e distinta a vida desse bairro que nas festas de nossas sensações haja requinte e recato e pompa sóbria nos banquetes de nossos pensamentos e aí ele continua dizendo muitas almas irão erguerem-se com os nossos banquetes então eu estava há pouco conversando com o Alexandre até dizendo que a gente já está aqui preparando a sua chegada e ele até já agradeceu sabendo então eu queria dizer bem isso que esses convidados são convidados eleitos pela organização com muito carinho e a gente espera que cada cada aluno cada participante cada inscrito tire a sua lição tire o seu ensinamento porque é isso mesmo que a gente espera está certo? então eu queria estar chamando só a atenção disso e dizer que a gente pode ter um hiato breve não é? para aguardar a chegada do Alexandre Sayade perfeito é só o tempo de tomar uma água um cafezinho esticar um pouco as pernas é necessário ficar muito tempo na frente do computador não é saudável então esticar um pouco as pernas tomar uma água um cafezinho dá tempo até fazer um lanchinho e voltamos para começar às 19 horas aqui com a fala do professor Alexandre 18h45 ele já vai estar aqui ele vai entrar um pouco antes e a gente pode até já começar antes é o tempo que você falou pegar uma água e brindar tá ótimo então até já pessoal tchau tchau tchau